E aí guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da luta de Rickson Grace e Yoji Anjo, que é uma historinha bem interessante, dá uma olhada. Mas antes de entrar, é claro, dá essa moral aí pra mim, né? Pô, mais de 50% das pessoas que me assistem aqui não são inscritas, então eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, apertar o botãozinho ali embaixo, se inscrever e já soltar o like maroto nesse vídeo aqui, e se possível compartilhar com a galera e tal, vai ser muito legal ter você aí. E se você compartilhar então vai ser melhor ainda. Lembre-se né, toda vez que você solta o like no vídeo meu, faixa branca se livra de uma mão de vaca. Rolou nos últimos dias aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais, uma foto bem interessante, que mostra o Rickson Grace aí sem camisa, olhando meio de lado assim, e o japonês com a cara toda ensanguentada. E esse japonês é o Yoji Anjo, né? Que depois foi lutador e... não sei se é assim pronuncia o nome do cara, tá? Mas eu vou chamar ele dessa maneira. E depois ele foi lutador de MMA e tal, e ele lutou, ele era lutador de pro wrestling, se eu não me engano, e depois lutou no Pride, e se eu não me engano, lutou até no UFC. Pra que a gente possa entender um pouquinho do porquê que rolou essa luta aí, entre o esse japonês e o Rickson, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender de onde é que surgiu essa treta, né? Essa treta entre a família Grace e os japoneses. E a gente tem que entender que essa treta é de uma longa data. Com o passar dos anos, a família Grace começou a provar pelo mundo afora, a força do Jiu Jitsu. E isso aconteceu já lá desde o começo dos combates do Helio Grace, por exemplo, que lutou contra o Kimura, que lutou contra o aluno do Kimura e tal. E até nessa época aqui, o Rickson havia ganho o torneio de vale tudo lá no Japão. Nessa época o UFC ainda engatinhava, mas já tinha rolado dois eventos do UFC, dos quais o Royce Grace havia ganho. Com isso, então assim, o Rickson vencendo, o Royce vencendo, ambos da família, ambos lutando Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu começou a ganhar corpo e começou a ganhar bastante visibilidade. Com isso, cara, mexeu com os brilhos, né? Os brilhos de quem praticava arte marcial, principalmente os japoneses, que na época eram os caras, né? Os japoneses sempre foram os caras das artes marciais. E com o que tava acontecendo, eles estavam vendo esse domínio deles começando a ficar ameaçado pelo Jiu Jitsu brasileiro. E é por isso que o japonês Yuki Anjo fez o seguinte, cara, reuniu toda a galera lá, reuniu a imprensa e falou o seguinte, então galera, tô vendo aqui que esses brasileiros aí tão se achando o dono da porra toda, eu vou lá, eu quero lá desafiar esse tal de Rickson Grace, que veio aqui no meu país e venceu esse campeonato, eu vou botar ele no lugar dele. Quem ele pensa que ele é? Talvez eu tenha exagerado um pouco, né? Mas em dezembro de 1994, esse japonês Yuki Anjo, Yoji Anjo, eu acho que é isso, ele pegou um avião, saiu lá do Japão e foi lá pra Los Angeles, onde o Rickson tinha academia, e foi com um monte de repórter pra lá. E ele tinha como pretexto desafiar o Nobu Rikson pra uma luta no Japão, né? Uma luta contra ele no Japão. Porque algum tempinho atrás o Rickson tinha recusado a luta com outro japonês, o Nobu Riko Takada, o conhecido como Takada, o Rickson tinha recusado a luta com ele, porque ele desconfiava das lutas desse japa aí, ele achava que elas eram meio armadas e tal, sei lá. Ele tinha um pé atrás com esse japa, então ele recusou o desafio. Ah, vale lembrar que quando o Pride, lá em 1997, se eu não me engano, começou, fez o seu primeiro evento, o Rickson lutou contra esse Takada e venceu ele. Logo em seguida, no Pride 4, se eu não me engano, em 1998, o Rickson voltou a lutar com o Takada e também venceu ele. Ambas as lutas com chave de braço. Mas voltando um pouquinho pra história, o Yoji Anjo, cara, ele tinha praticamente tudo planejado. Na cabeça dele, ele vai daqui, vai até lá, vai intimar o Rickson lá pra uma luta, pra uma luta lá no Japão, o Rickson vai negar e ele vai dizer, então vai negar, então vamos lutar aqui mesmo, quero lutar aqui na tua academia. Queria pegar o Rickson desprevenido, né? Quero lutar aqui mesmo, sem kimono, sem regras, sem juiz, sem tempo, sem luta, sem luva, só eu e você. Quando o japa chegou na academia do Rickson Grace, chegou de surpresa, sem avisar ninguém, tinha um monte de repórter lá, ele acabou não encontrando o Rickson lá. E começou a insistir, cara, e dizendo que só ia embora se o Rickson Grace aparecesse. Ele tava mesmo querendo sair na porrada, o japa tava enfesado, cara. O Rickson tava de boa na sua casa, curtindo os passarinhos e tal, curtindo a vida, e de repente recebe uma ligação. O senhor Rickson, tem um japa meio doido aqui que quer sair na porrada com o senhor a qualquer custo, acho melhor o senhor vir logo aqui. Rickson ficou admirado, pegou o carro e partiu pra academia. Chegando lá, viu aquela zona toda, começou a se situar pelo que tava acontecendo e tal, conversou com um, conversou com outro, lá os caras disseram que convidaram ele pra ir pro evento lá no Japão, ele disse que não queria, que os caras estavam doidos, que ele não ia nesse evento. E aí então aparece o japa lá e dizendo que, olha, então é aqui, a gente vai lutar aqui, eu e você. O Rickson aceitou na hora e tal, e soltou o cara uma das suas mais célebres frases. Se nós lutarmos por dinheiro, eu vou parar de bater em você quando você me pedir. Mas agora, se a gente lutar por honra, eu só vou parar de bater em você quando eu quiser. E aí, meus amigos, depois disso, o Rickson expulsou todo mundo, todos os repórteres da academia, fechou as portas, só deixou ali os caras que eram, acho que eram presidentes do evento que tava junto ali, e mais os alunos do Rickson Grace dentro da academia, fechou as portas e só abriu minutos depois, quando terminou o serviço. Dizem que essa luta foi filmada por um dos alunos do Rickson, mas o vídeo nunca veio a público, e pelo que se sabe, somente o Rickson Grace tem a cópia desse vídeo. Mas o resultado, né, meus amigos, vocês podem ver na foto aí, o japonês com a cara toda arrebentada e o Rickson Grace sem nenhum arranho. Então, guerreiros, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, espero que você tenha gostado. O vídeo onde eu conto a história aí da luta entre o Yoji Anjo versus o Rickson Grace, um desafio que rolou lá do Japa na academia do Rickson. Se você acha que o Rickson Grace merece, solta o like nesse vídeo aqui, escreve nos comentários aí o que você faria se você estivesse no lugar do Rickson Grace, faria a mesma coisa? Se você quiser dar uma ouvida aí no próprio Rickson Grace contando essa história, tá em inglês, mas eu vou colocar o linkzinho, o primeiro link na descrição aí do vídeo onde ele conta lá no podcast do Joe Rogan, é legal ouvir do próprio Rickson Grace essa história. O segundo link na descrição é o nosso grupo no Telegram pra você entrar lá, vai ser muito legal ter você lá com a gente. E claro, como eu disse lá, não se esquece de se inscrever no canal e soltar o like, beleza? Um forte abraço, muito mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osssssss!